Olá, bem-vindos ao TV Capa. Eu sou Marlon Viana. Eu sou Úrsula Estrela. E hoje vamos apresentar mais uma edição do nosso programa que estreamos semana passada em grandíssimo estilo. Em grande estilo. E hoje temos muitas novidades para vocês. E nós estamos aqui aonde, Marlon? No ateliê de uma grande artista capixaba, Ana Paula Castro. Super famosa. Um destaque internacional, né, Úrsula? Ela é conhecida internacionalmente. Gente, as peças dela são incríveis. Vale a pena vir ao ateliê conhecer. Porque é um trabalho diferenciado e muito capixaba, que é um assunto, né, Ligo? Vem, vem, gente. Hoje o programa que nós preparamos para vocês, eu e minha Loura mais linda, está muito capixaba, genuinamente capixaba, né? Vamos abrir mostrando uma festa bem romântica, preparada para uma grande promotora que a gente gosta muito, né, Úrsula? Exatamente. Então a gente vai mostrar uma festa para os casais que foi feita aqui em Vitória. Foi linda, super romântica. Assistam aí que vocês vão amar. E agora nós estamos com a anfitriã da festa, a Fernanda Praz. Já é a 13ª edição, né, da festa dos namorados. Isso aí, urso. Vê, como que tudo isso começou, hein? Então, na verdade, há 13 anos atrás, as pessoas me pediam organizar alguma coisa, porque sempre, né, os restaurantes muito cheios. E aí eu comecei pequenininha no Larerap, fazendo para 60 casais. Depois eu fui para o Leve-Velounge e já tem acho que uns 5 anos que a gente está aqui, ou mais, no Master. Hoje eu estou recebendo 300 pessoas, né, numa noite, assim, que eu adoro comemorar. Eu faço com o maior carinho dos casais apaixonados. A Banda Trilha, né, que sempre está comigo aí há anos, né? E eu fico muito feliz de todo mundo que vem e volta no outro ano. Eu tenho casais aqui que já passam essa data comigo há uns 5 anos. Então, ah, eu só tenho a agradecer, né, por tudo. E eu acho, assim, que tem muita coisa nova por aí também esse ano. Com certeza eu quero você lá cobrindo com a gente. E quero te agradecer também, né, por estar aqui hoje comigo. Tá, obrigado. E também aproveita para curtir a festa aí com seu marido. E eu estou falando aqui com a Giovanna e o André Rosa. Eles vão falar um pouquinho desse cerimonial lindo, que é um dos mais chiques e elegantes de Vitória. Conta para a gente aqui o que tem de novidade, o que vocês estão apresentando aí de lançamento. Conta para a gente tudo. Ah, meu bem. Hoje, claro, o Dia dos Namorados, nós estamos com um cardápio romântico, né? Para adoçar um pouquinho... Tudo montado para o Dia dos Namorados. Com certeza. Adoçar um pouquinho o paladar dos casais, né? Para a gente comemorar hoje tudo bem paixão, bem amor, para todos os namorados se sentirem apaixonados, enamorados. Então tudo com uma pitada de muito amor e ter uma noite linda e inesquecível, que é o que a gente faz de melhor aqui dentro. Estou aqui com a Ragna Vasconcelos, a diretora da Alquimia. Ragna, há quantos anos você já participa da festa dos namorados? Ah, eu acho que uns quatro ou cinco, né? A festa é sempre muito boa, super animada. O Fernando organiza muito bem. É uma noite muito agradável. Quem ainda não veio, venha. E Ragna, me fala um pouquinho, o que tem de lançamento lá na Alquimia? Eu já vi uns produtinhos maravilhosos por aí. Me conta essas novidades. Então, a gente está sempre inventando umas modas novas, né? Mas esse ano é o nosso ano de aniversário, né? A Alquimia faz 30 anos esse ano, né? Então assim, o que para a gente é uma data muito... Que nos enche de orgulho, de satisfação. E nós queremos esse ano marcar isso. As nossas três décadas no mercado capixaba. A Alquimia é uma empresa originalmente capixaba, nasceu aqui, né? E estamos preparando várias surpresinhas para o nosso aniversário de 30 anos. E vai ter festa de aniversário? Vai ter festa de aniversário, vai. A gente está preparando um show, uma atração nacional, para o dia 2 de novembro. Já estou até meio sabendo alguns detalhes, sabe? Não solta tudo, não, tá? Só um spoilerzinho de leve. Só um spoiler. Porque a festa vai ser ótima. Legal. E mais para frente a gente mostra também essa festa da Alquimia. Vamos lá. Estamos aqui com o Leonardo Ferraz, da Aldi Vitória. Ele já participa da festa dos namorados há alguns anos. E esse ano trouxe lançamento. Conta para mim o que tem de novidade da Aldi. É uma boa noite. A parceria com a Fernanda tem bastante tempo. São mais de cinco anos de parceria. O evento é maravilhoso. E a Aldi sempre presente. Esse ano nós trouxemos a Aldi Q5. Lançamento nosso. Então, super preço a partir de R$ 199,00. E a Q5 blindada de fábrica a partir de R$ 314,00. É um carro maravilhoso. Nós trouxemos para mostrar e apresentar o público de Vitória. É um carro bonito e um tamanho também legal para a família. Para a mulherada tem filho, tem que ter espaço. Muito bacana esse carro. É um carro para a família, para a mulher, como você falou. É o nosso pulmão. Só que com aquela logo linda da Aldi. Que faz total diferença. Como falam as argolinhas. Hoje é dos namorados. E agora com o convidado mais ilustre dessa peça. Maurício Prats. Um ícone do colunismo social de Vitória. Fala para mim o que você acha. Como você vê essa trilha da Fernanda. Caminhando pela comunicação. E fazendo suas peças. Agora com o site também. Fala para o meu pai aí. Todo orgulhoso. Como é que você está vendo esse crescimento da Fernanda. A Fernanda sempre teve essa garra de trabalho. E agora, nos últimos anos, ela se encontrou nessa área de eventos, na área de peças. E ela tem muita facilidade de fazer isso. E Fernanda também tem um lado importante. Que é a exigência. Então ela não sabe fazer nada muito bom. Ela quer saber como é que ela consegue fazer o ótimo. E ela tem conseguido. Exatamente pela sua garra que ela tem. Determinação. Seriedade. É uma filha amada. Uma irmã. Um presente. Uma mãe. Ele não chega junto. Enfim. É muita coisa boa. Uma só pessoa. Então por isso que ela é. Ela é luz. E é abençoada. Então, isso é Fernanda. E é sempre um prazer estar aqui. Estamos aqui com a Geisiane e o Valdeci Torezanes, casal lindo. O Valdeci é da Imobiliária Universal. É nosso parceiro da TV Ambiental, né Valdeci? E está aqui prestigiando também a festa dos namorados, a 13ª edição da Fernanda. Você participa de todas as festas, Valdeci? Olha, eu participo já de vários eventos desses da Fernanda. E hoje aqui está muita alegria, muito bom. Estou aqui com a minha namorada. E parabenizando a TV Ambiental por mais essa cobertura. Isso é muito importante para o Espírito Santo. Olha quem eu encontrei aqui. Adriana e Otto Andrades, casal lindo. E é a primeira vez que vocês participam da festa dos namorados, né? É a primeira vez. Estou amando. Vai ser a primeira de várias agora. A Fernanda arrebenta. Muito boa a festa. Adorei. Todo ano, todos têm que vir. Muito perfeita. Fernanda, você está de parabéns. Amei a festa. Tudo perfeito. Agora estou aqui com a Carol e o Ricardo Lobato da Reserva. Mais um parceiro aqui da festa dos namorados. Só que essa é a primeira vez que vocês participam, né? Primeira vez, Ursula. Primeira vez que a gente está aqui. E me fala aí que eu soube que teve um detalhe especial junto com o convite da Reserva. O que foi isso? O que foi? Fernanda nos convidou e falou que era uma marca legal, masculina, com a gente. E eu falei, então tá, Fê. Nós vamos arrumar um mimo para os seus convidados. E cada um dos convidados ganhou um voucher, uma cuequinha, retirou na loja. Foi uma oportunidade bacana para a gente, Ursula, de receber esse convidado nas nossas lojas. Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa. Reserva Mini também no Shopping Praia da Costa. Não está na parceria, mas é importante frisar. Está sempre em parceria, né, Ursula? Mas o infantil a gente deixa para um outro momento. Hoje a gente está com o adulto. E foi uma delícia. A Fernanda sempre muito bem prestigiada. É um prazer para a gente estar aqui essa noite. Com certeza, a primeira de muitos, né? Eu espero que sim. Eu estou adorando. Você está gostando? Maravilha. As festas de Fernanda são todas sempre muito animadas. E eu acho que tem muito a ver com a gente. A Reserva tem uma alegria. Ela tem uma pegada descontraída. Eu acho que é a Fernanda e a gente. Parceria para muito. Ipiranga Milênio. Um lugar completo esperando por você. Baixe o aplicativo Abastece Aí. Tenha descontos e praticidade para poupar tempo e dinheiro na hora de abastecer o seu carro. Cadastre o posto Ipiranga Milênio no quilômetro de vantagens como seu posto favorito. E ganhe quilômetros em dobro. Rodovia do Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha. De volta com TV Capa. Vamos mostrar agora outro evento super bacana. Genuinamente capixaba, né, Úrsula? Isso. Nós inauguramos um super empreendimento aqui em Vitória. Que é uma novidade. Que é um hub. Gente, é um super empreendimento. Não havia nenhum empreendimento como esse, né, Marlon? Que une moda, une gastronomia e diversão, entretenimento também. É lindo. Muito lindo. Nós vamos colocar aqui o endereço para vocês irem lá conferir. E com certeza vocês vão gostar. Confere aí a matéria que ficou maravilhosa. E com certeza vocês vão gostar. Moisés, ele que é proprietário desse novo empreendimento aqui de Vitória, o Barla Vento. Ele vai falar um pouquinho sobre essa novidade aqui de Vitória, né? Exatamente. Aqui, com muito prazer, a gente está apresentando para Vitória hoje a pré-inauguração do Barla Vento, Beach Bar & Lounge, em parceria de projeto com a Origins, que tanto trabalha o capixabismo para valorizar a cidade de Vitória, as raízes do Espírito Santo. Então, hoje a gente conseguiu apresentar um estabelecimento que trata de gastronomia, moda, entretenimento, drinks e muita diversão pública puxada. Então, Pepe, e o diferencial aqui desse terraço? Não é um empreendimento qualquer, não é simplesmente um bar, é um lounge, tem moda, tem toda essa mistura? Exatamente. Aqui no espaço do rooftop, que a gente vai chamar, é mais uma área voltada para eventos, onde a gente vai poder comemorar aniversários, eventos corporativos, pré-casamentos. E a gente vai trabalhar muito na temática de DJ, música eletrônica, mais para o lado comercial, lounge, deep house, para agregar nessa parte de diversão e música, entretenimento para o público capixaba. E esse diferencial também, que é a decoração toda da Grécia, mas também tem alguns toques capixabas? É, a decoração, a arquitetura, na verdade, projeta em parceria com o nosso Eduardo Trigo, grandioso, fez mágica aqui mais uma vez. Toda referência grega, os olhos gregos da ilha de Míkonos, referência de acabamento, de reboco, a questão do branco e do azul. Então, assim, toda essa parte de arquitetura remetendo à Grécia. Gente, vocês precisam vir conhecer esse novo local aqui em Vitória. Realmente é só vindo para conhecer, para ver, porque é totalmente diferente de tudo que a gente já tem aqui em Vitória, né? Exatamente. Inclusive, a gente aproveitou para valorizar em segmento ao que a Origem já trabalha há 10 anos, o capixabismo. Então, as nossas cubas e os banheiros são das paneleiras de goiabeiras. A gente fez uma releitura no cardápio da Moqueca e Capixaba. A gente fez um drink com cacau, que faz referência ao interior do estado. Então, a gente buscou elementos para valorizar a nossa terra. Tem essa mistura de culturas, né? Exatamente. Então, é isso. Gente, venha conhecer o Barla Vento. Vem para o Barla. Olá, estamos agora com o Tito Dias, inaugurando mais um empreendimento aqui na Grande Vitória, né? Que é o Barla Vento, Bar, Beach, Bar e Lounge, né? Fala para a gente essa nova proposta. Eu vi que é tudo totalmente diferente do que já temos aqui em Vitória, né? Explica um pouquinho. A gente veio com uma temática bem mediterrânea, bem grega. Tudo inspirado na Grécia, né? E uma Grécia é capixaba, né? Que a gente buscou muito essas tendências capixabas, mesmo capixabismo. A gente procurou valorizar nos pratos, nos drinks, em tudo que vocês estão vendo aqui. Tem um hub, que é um espaço que engloba entretenimento, gastronomia, moda, música. E o que eu tenho a dizer para vocês é que venham todos conhecer esse novo empreendimento e que vocês, com certeza, não vão se arrepender. Estamos aqui com o Thiago Garcia, que é um dos sócios proprietários do Barla Vento. E ele vai falar do diferencial que é esse bar aqui, essa nova proposta, Thiago. Sim. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui de diferencial é que é um hub, né? A gente... aqui a gente tem vários negócios no mesmo ambiente. Além da parceria que a gente fez com a Origins, que fez uma loja modelo dela aqui, baseada toda em praia. A gente também tem diferentes ambientes dentro do nosso próprio negócio, do Barla Vento, Beach Bar e Lounge. Aqui na parte de baixo a gente vai funcionar como um gachobar, com uma culinária um pouco mais requintada, com uma carta de drink muito bem elaborada. E aqui na parte de cima, onde a gente se encontra, a gente vai trabalhar com o Sunset, que vai ter DJ, vai ter algumas apresentações durante a semana também. Isso é bem bacana. Vai ter... a gente vai poder botar também um saxofone, blues. Então a gente tem bastante ideia boa aí que está por vir. Agora eu estou aqui com o sócio fundador da marca Origins, a marca literalmente capixaba, que tem produtos incríveis, que valoriza muito o nosso estado e também faz parte desse projeto maravilhoso, que é o Barla Vento, inaugurando aqui hoje, nessa noite de festa que vocês estão conferindo aí no nosso programa. E, Rafael Miranda, como é que foi aceitar esse convite e inovar, né? Vim pra frente do mar com a sua marca. Com certeza. Para a gente é um prazer enorme, né? A Origins, ela sempre busca inovar. Não necessariamente inovar, a gente está sempre ligado à tecnologia, a novos aplicativos. Mas, na verdade, inovar é você conseguir conectar necessidade de todo um ecossistema para poder representar em novos empreendimentos. Graças a Deus, a Origins, ela vem cumprindo esse papel. No ano passado, nós ganhamos um prêmio em Cannes com a coleção Água Sagrada. Então, muitas pessoas perguntam, mas, pô, um prêmio em Cannes que, né, marcas publicitárias entram com suas campanhas e tudo mais, uma marca de roupa ganhando um prêmio em Cannes, sim, porque a gente tenta sair um pouco do óbvio, né? Então, a gente vem fazendo isso consecutivamente e agora a gente está aqui no Barla Vento com amigos empreendedores, num projeto que Vitória nunca viu, unindo gastronomia, moda, cultura, tudo no mesmo ambiente, numa orla, bonita como a nossa, no empreendimento que Vitória merecia. Olha quem está ao meu lado, gente. O arquiteto Eduardo Trigo, que idealizou esse projeto incrível aqui do Barla Vento, inovando, né, no entretenimento do Espírito Santo e a gente está, assim, nos sentindo na Grécia, né? Qual foi a inspiração que você usou para esse projeto tão lindo? Fico muito feliz em ouvir isso de você, Marlon. Nosso projeto realmente foi inspirado na Grécia, mas ele tem a alma capixaba, então, muitos dos produtos que a gente utilizou aqui, eles vieram da Vila Rubim, as panelas de barro das paneleiras, então a gente buscou trazer um pouco dessa essência e justamente trazer uma experiência nova para o público da Ilha de Vitória. Então, eu fico muito feliz em ouvir isso de você e saber que a gente está inovando e, através do projeto, proporcionando essa nova experiência ao público de Vitória. Não, isso nos deixa mais felizes em ver que você está prestigiando, né, num projeto tão lindo, a cultura capixaba, as nossas paneleiras, o mercado da Vila Rubim, que é tão rico em cultura, em material, né, e a gente tem que parabenizar realmente o profissional quando usa o material da terra. Então, a gente quer deixar claro que gostamos muito do projeto, a casa está linda. Eduardo é um grande profissional da arquitetura do Espírito Santo e, hoje, está aqui, brindando o sucesso desse projeto incrível. Muito obrigado! Espero que vocês gostem do projeto. Agora, com o nosso prefeito, Luciano Rezende, veio prestigiar o evento. Você apoia esse tipo de empreendimento aqui para a nossa Orla de Vitória? O que você achou? Nossa, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. Todo mundo se lembra o que eram os quiosques na Orla de Vitória. Nós estamos trabalhando com a iniciativa privada, fizemos a concessão pública, assim que o Patrimônio da União nos deu a gestão das praias, isso aconteceu somente em 2018. Com isso, a gente fez a concessão pública, essa iniciativa sensacional aqui do Beach Club, puxa todas as outras que vão revitalizar os quiosques da Praia de Cambori inteira, aqui de Jardim da Penha até Jardim Cambori, e também a Curva da Jurema, que vai receber também o mesmo tratamento para que a gente possa ter quiosques dignos da importância de Vitória e fazer as praias de Vitória terem um equipamento de nível internacional. Nossa, vai ficar lindo realmente a nossa Orla. Isso aí. Então, pessoal, vocês conferiram um pouquinho do Barla Vento? É incrível, né? Então agora é só ir lá conhecer e não saia daí, que nós vamos para o intervalo comercial, mas o nosso programa já volta. De volta ao TV Capa, vamos fazer uma viagem agora para Orlando, mostrar um chefe capixaba que preparou uma muqueca maravilhosa para a Úrsula. Vamos lá conferir? Para fazer a muqueca em Orlando, fomos até um supermercado latino, onde compramos o peixe fresco e onde encontramos todos os temperos necessários para fazer a legítima muqueca capixaba. E nós vamos começar do que? Uma muqueca capixaba. Muqueca capixaba em terras americanas. Em terras americanas, com ninguém mais, ninguém menos que o Chef Bodevan, diretamente do restaurante Atlântica de Vila Velha. Improvisamos uma cozinha aqui, né? Improvisamos. Gente, e que cozinha, né? O ar livre com essa vista incrível, né? E esse pôr do sol daqui de Orlando que é magnífico. Isso que são que horas aqui? 19? 19 horas e o sol está parecendo o sol de meio-dia. Parece o sol de meio-dia, exatamente. E aí, como que faz essa muqueca? Me explica aí passo a passo. Chega a capixaba em Orlando, sim, muito bem. Como você viu hoje, a gente passeou aí pela cidade e tem todos os ingredientes, tudo com muita qualidade, peixe fresco, camarão fresco. Mas nós fomos em locais mais específicos, né? É, tem que procurar. Não é chegando a chegar no Walmart. Não, não é no Walmart. Ele não vai fazer propaganda pra gente mesmo, então... Exatamente. Vamos lá. Panela já quente, posso começar? Pode. Azeite. Muito azeite, não pode economizar, né? Azeite é um troço que não tem que ter miséria. Azeite, coentro e peixe. E peixe. A panela já está quente. Nada, não pode economizar nada. Não pode economizar nada, porque ela tem que ser fartura. Resumindo. Os ingredientes que eu vou colocando aqui, eu vou falando pra vocês. O azeite, a panela já está quente, coloquei azeite extra virgem. Alho. Bastante alho. Bastante alho, eu vou aumentar um pouquinho o fogo aqui. Então nós vamos conversando. Sal a gosto. O sal daqui tem uma peculiaridade. O sal aqui nos Estados Unidos, ele salga muito... Ele é muito mais forte do que o nosso. Ele salga mais do que o nosso. E ele não tem aquele sal bem fininho que a gente trabalha lá, não. É sempre um pouquinho mais grufo. Tem que ter cuidado no sal. Tem que ter cuidado no sal. Bom demais, não é? É o melhor. Agora vamos colorar. O colorar aqui você não acha. Acha por importação. O colorar só no Brasil mesmo. Isso não é tão vermelho. É, não é um colorar de muita qualidade, não. Mas o produto final eu tenho certeza que vai ficar bom. Isso não. Agora vamos usar o peixe. O peixe do dia que a gente escolheu foi o dourado. Aqui nos Estados Unidos chamado de Mahi-Mahi. Esse mundo já está com a cara. Olha que bonito, hein? Colocou um peixinho. Colocou um peixinho. Vamos espremer mais um pedacinho aqui. Por você que está com fome. Só está esperando essa muqueca. Agora vamos tampar e aguardar para colocar os camarões. Então agora vamos para a finalização. Peixe cozido, camarão cozido. O que não pode faltar em grande quantidade. Que é o coentro que eu sempre falei. Tem um senhor de Vila Velha colocou até num livro. Não lembro o nome dele. Ele colocou essa frase. Muqueca sem coentro é sopa de peixe. E a gente vem com um pouquinho mais de azeite. Está certo que o vídeo aqui está meio... Um pouquinho? Exagerado. Azeite a gosto. Azeite a gosto. E aí está pronta a muqueca. A muqueca está pronta. É agora que está tudo pronto. Vamos nos servir. Olha que espetáculo essa muqueca, gente. Vocês viram que delícia de muqueca? Dá para fazer sim, gente. Uma legítima muqueca capixaba aqui em Orlando. Eu não filmei a gente comendo porque sei que ficaram com água na boca só de vê-la ficar pronta. Seria muita judiação mostrar a gente comendo também, né? Encerramos aqui o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas a gente já tem muita coisa para a próxima semana. Os eventos que acontecem aqui em Vitória. A gente vai mostrar sempre em primeira mão para vocês. Se você não conseguiu assistir todo o programa, acesse o nosso canal no YouTube, que está aqui. Nos siga nas redes sociais, que tem todas as informações lá. O nosso encontro na semana que vem já está marcado com você nesse mesmo horário. Tchau. 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 Tchau.